Alô, pessoal! Alô! Esse amor! Hoje nós vamos falar sobre 10 erros clássicos que muitos iniciantes cometem ao entrar no hobby. Alguns deles, até os mais experientes, também cometem. Sério? Não acredito, mano! O último, inclusive, eu espero que você nunca tenha cometido. Roda a vinheta! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Na sede de entrar no hobby, o aquarista simplesmente não pensa no melhor tamanho para o seu aquário, não pensa no tamanho do Samp, não analisa o melhor lugar, não pensa na parte elétrica, que é fundamental por uma questão de segurança. Enfim, para um aquário pequeno, não tem problema. Mas para aquários maiores, é legal projetar bem antes de adquirir. Na nossa série Aquário Marinho Passo a Passo, nós fizemos vídeos que falam sobre escolher local, projetar móvel, automatizar TPA, entre outros vídeos que vão te auxiliar nesse processo. Essa é clássica! E não são só iniciantes que fazem isso. É muito comum o aquarista comprar bichos por impulso, sem pesquisar as necessidades ou compatibilidades do animal. Aí bota o peixe no aquário, sai um puta quebra-pau, o peixe sai comendo coral ou sai comendo outros peixes, ou põe um coral que se alastra e sufoca outros corais. Pesquise antes de comprar um animal. A série Riff Show Wiki pode te ajudar com isso. E nós fazemos lives todas as quintas, onde você pode perguntar sobre compatibilidade de animais. Você pode também consultar aquaristas mais experientes ou lojistas de confiança. Enfim, não compre animais por impulso! Quarentena é obrigação do aquarista. Ah, mas o lojista disse que o peixe estava quarentenado. Foda-se! A responsabilidade do que entra no aquário é do aquarista. E a gente recomenda demais que você use algum método profilático na quarentena dos seus peixes. Ah, mas ele não tem nenhum sinal de parasita. Para os parasitas mais comuns, como os causadores de íctio e odínio, o fato do peixe não desenvolver a doença não quer dizer que ele esteja livre do parasita. Nós já fizemos vídeos sobre quarentenas com cobre, hipossalinidade, troca de tanque, fizemos vídeos sobre os parasitas. Enfim, não tem desculpa para não fazer uma quarentena decente. Corais também podem trazer caroneiros indesejados. Então é muito importante fazer, no mínimo, um banho profilático com um produto de qualidade. O ideal seria também quarentenar o coral, porque para algumas pragas, como aiptáceas, por exemplo, nenhum produto para banhos vai ter eficiência. Mas na falta da quarentena, um banho profilático, ou DIP, como a gente chama, é obrigatório. Manter um aquário marinho não é difícil, mas está longe de ser extremamente fácil para um recém-chegado ao hobby, como muito caga-regra fala por aí. Inevitavelmente, você vai ter que gastar um tempo aprendendo sobre alguns conceitos básicos, se quiser ter sucesso no hobby. Principalmente, se o objetivo é manter animais mais exigentes no futuro. E essa linha vale para um monte de hobby, né? Você gosta de dançar? Vai ter que fazer aula. A não ser que você queira dançar assim. Você gosta de jogar tênis? Você gosta de skate? Enfim, você entendeu. Tenha em mente que se quiser ter sucesso no hobby, vai ter que aprender algumas coisas. E cuidado com os lugares que você vai buscar informação. Falando pelo Riff Show, eu posso garantir que os nossos conteúdos são sempre muito bem embasados. Infelizmente, não é todo o canal do YouTube que se preocupa com isso. Puta que pariu, que filha da p... Nós, inclusive, fizemos um vídeo para iniciantes que o ajuda a consumir o nosso conteúdo. Então, gasta um tempinho com isso. Até porque no nosso hobby, conhecimento também é sinônimo de economia. Não seja burro! Testes são muito importantes para você acompanhar como anda a qualidade da água do seu aquário. Então, não fuja deles. Nitrato e fosfato são importantes para você ter controle sobre os nutrientes. Cálcio, KH e magnésio são importantes para se manter corais com esqueletos calcários. Nós já fizemos programas sobre testes e até programas que te ensinam como fazê-los corretamente. E não é à toa. É porque eles são importantes. E mais importante ainda é usar um teste de qualidade. Ah, mas tem gente que fala que só faz teste de cagar. Se você é iniciante, não cai nessa lorota. Você ainda não tem ideia da carga orgânica gerada no seu aquário, não tem ideia do consumo dos elementos, não sabe que em algumas situações há consumo no aquário apenas de reserva alcalina. Enfim, com experiência e tempo, a frequência de testes vai acabar diminuindo, porque você vai saber o que esperar do seu aquário. Mas enquanto essa hora não chegar, faça testes e aprenda com eles como o seu aquário se comporta. Ah, mas tem gente que diz que nunca faz teste e o aquário está bem. Dependendo do que você mantém no aquário ou, por exemplo, da frequência de troca de água, eventualmente você vai manter com sucesso sem fazer testes. principalmente se tiver corais que não morrem nem em água de esgoto. Mas se você quer manter animais minimamente exigentes e quer dar uma boa vida para eles, acompanhe a qualidade da sua água. não vai adiantar você usar um sal e testes de boa qualidade se você não guardá-los corretamente. O recipiente do sal tem que estar totalmente fechado em um lugar seco e sem contato com o ar, porque a umidade do ar vai empedrar o sal. Quando o sal empedra, há uma precipitação de carbonato de cálcio e o seu sal vai ficar mais pobre. Então, feche o melhor possível. O mesmo vale para os reagentes dos testes. Usou, fechou, guardou. E geralmente as instruções dos testes vão indicar em que condições os reagentes devem ser armazenados. Os equipamentos para aquário precisam de manutenção com alguma frequência. Limpar bombas, skimmers, reatores e filtros de tempos em tempos vai garantir que eles trabalhem sempre com eficiência. Então tenta montar aí um calendário de manutenções para sempre extrair o máximo dos seus equipamentos. O mesmo vale na hora de posicionar e manusear. Por exemplo, não deixe luminárias sem proteção próximas à linha d'água onde ela vai pegar um monte de respingos. Não deixe fontes e controladores perto da água ou em lugares abafados e fechados. Não manipule os controladores com as mãos molhadas. Enfim, boas práticas de uso são sempre bem-vindas. A frase não existe almoço grátis popularizada por Milton Friedman cabe em quase tudo na vida. No nosso hobby ela vai estar mais voltada ao você vai ter o que você pagar e quase sempre vai ser assim. Pode ter uma exceção ou outra mas a regra é essa seja com equipamentos seja com produtos. Então pesquise sobre o que você quer adquirir analise as funções recursos qualidade de construção calcule o custo-benefício e faça sua escolha consciente e não porque alguém te falou sem nenhuma justificativa plausível que é tudo igual. Até para evitar gastar duas vezes com o mesmo equipamento o que é muito comum para quem está iniciando. eventualmente você vai fazer questão de prestigiar uma empresa ou uma marca como as que nos patrocinam e permitem que a gente continue produzindo conteúdo. Mas faça suas escolhas consciente tendo sempre em mente de que não existe almoço grátis. Vou dar dois exemplos práticos disso. O primeiro é um vídeo comparando dois aquecedores de 300 watts que o nosso amigo Eduardo Dias do canal Riff Talk fez. Resumindo um deles tinha metade da potência e ambos eram vendidos como 300 watts. Não preciso nem falar qual que era o mais barato, né? Viu? E se a armadilha vai pegar otário no final você acaba pagando muito mais. Eu vou deixar na descrição um link para quem quiser ver esse teste. O segundo exemplo foi o mesmo que vi. São dois blocos de mídia vendidos com a mesma função e com a mesma eficiência. Fala para mim você acha que esses dois blocos são iguais e tem a mesma eficiência? Não precisa nem falar qual que é o mais barato, né? E isso não vale só para o mundo do aquarismo. Vou dar dois exemplos do mundo comum. Primeiro molho de ketchup. Se você já foi ao mercado com certeza já reparou que tem ketchup de todo preço. Eventualmente você vai ouvir um idiota ou outro falar que é tudo igual. Mas pega um mais top e um meia boca que não é nem o pior. Compara os ingredientes. Ingrediente do mais top Tomate, açúcar, vinagre, sal, cebola e aroma natural. Ingredientes do meia boca. Tomate, açúcar, vinagre, amido modificado de mandioca, sal, condimento preparado de especiarias, acidulante, ácido lático, conservador, sorbato de potássio e espessante goma xantana. Qual você acha que é o mais caro? Outro exemplo que eu adoro é o do queijo ralado. Queijo ralado por convenção é basicamente parmesão, um antiaglutinante e um conservante. Estão aqui duas marcas famosas. Claro que eu não vou mostrar as marcas por uma questão ética. Um tem exatamente o que eu falei agora. O outro tem dois tipos de queijo. Não é só o parmesão. Qual você acha que é o mais barato? Pro caso desse aqui, eventualmente você vai ver outras marcas com a mesma composição e o preço mais elevado. Até feito pela mesma empresa. E não tem problema nenhum você fazer questão de prestigiar uma marca. Tampouco, se o dinheiro estiver curto, você optar por escolher linhas de entrada de alguns fabricantes ou até mesmo produtos de menor qualidade, consequentemente mais baratos, que você ache que vão te atender. Mas saiba o que está fazendo e o que está comprando para não ser feito de trouxa. Esse é o pior erro que você pode cometer. Ah, mas você está aqui, então não está cometendo esse erro, né? Mas é claro, burro! Brincadeiras à parte, nós já fizemos vídeos sobre dezenas de assuntos que envolvem o hobby. De vídeos para iniciantes a vídeos para aquaristas mais experientes. Procure assistir o maior número possível, mesmo que agora não seja um assunto em que você tenha alguma dúvida. Por exemplo, o vídeo sobre a hiptássia. Você pode pensar, eu não tenho a hiptássia, não vou assistir. Mas é bacana você saber o que é para saber identificar e lidar na hora que aparecer. Se aparecer, claro. E óbvio, sempre que tiver uma dúvida coloque no Google ou no YouTube. Refe show mais a dúvida. Porque é bem possível que a gente já tenha feito algum programa que te ajude. Além disso, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado sempre que os nossos vídeos saírem e as nossas lives entrarem no ar. E esses são alguns dos erros que muitos aquaristas iniciantes e nem tão iniciantes cometem ao entrar no hobby. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Fala pra gente também se você já fez alguma dessas cagadas. Eu já fiz uma porrada. E deixa o like se você curtiu. Se esse vídeo fizer sucesso, a gente faz uma segunda parte com outras cagadas cometidas pelos aquaristas. Não esquece também de seguir a gente no Instagram. Um grande abraço e até o próximo Hip Show. e até o próximo Hip Show.